Que fofo Mas que curva que me causa Ai que bolo fofo Hoje eu vou pegar essa muleta Tá bom Esse assunto me dá gosto Ai que bolo fofo Até solta em vez já da minha gata Eu tô louco, louco Mas bem louco, louco Pra aumentar um pouco Hoje eu vou bater uma lepão Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero morrer com juízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Big ol, big ol no volante Ai que negra linda e interessante Tu na novela vejo ser um manso Se a tua mulher é fofa, então a minha é provocante Ai que bom petisco Se és a bola, então sou tico, tico Quero compromisso Se queres pretinho, então casar comigo Eu tô louco, louco Mas bem louco, louco Mas pra um lado põe Hoje não terei nenhuma ressaca Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero morrer com juízo Agora quero morrer com juízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero morrer com juízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero morrer com juízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero morrer com juízo Ai, 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 tá bem Já casei de vários compromissos Agora quero morrer com juízo Ai, 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 tá bem Já cansei de vários compromissos Agora quero mulher com juízo Tá bem, tá bem, yeah 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 Aplausos